Não tá fácil pra nenhuma de nós Bom dia gente, começando mais um vlog da minha semana no banheiro da UTI Em casa foi uma correria e eu saí correndo Eu cheguei aqui e não consegui gravar e tudo mais Então agora eu vim no banheiro fazer o xixi e aproveitei pra gravar E é isso, já atendi uma paciente Ainda falta alguns Depois eu gravo mais pra vocês Você vai ficar muito bom Tá ridículo Esse monte de roupa Quem pode, pode Guri, eu vou levar pra casa Quem não pode, vai lavar roupa Bom gente, então agora já é de noite Eu tô indo dormir Eu não gravei muito pra vocês hoje Porque eu passei a tarde em casa mesmo descansando Eu respondi alguns e-mails dessas coisas Fiz as minhas unhas, né Que estava precisando E é isso gente, agora eu tô indo dormir Que amanhã tem estágio de manhã cedo de novo Então eu tô indo dormir Um beijo e amanhã eu gravo mais pra vocês Bom dia gente, hoje é terça-feira Eu tô aqui no estágio Eu cheguei um pouquinho antes Então eu vou maquiar Essa face Hoje eu tenho estágio na UTI, a mesma coisa Eu vou ficar na UTI essa semana E depois eu troco de ciclo Tô gostando bastante da UTI, não queria trocar Depois eu vou pra um andar Eu não lembro qual que é Michelle, manda um alô alô Bom gente, saí da UTI Agora eu vou correr aqui Porque eu vou sair com uma amiga minha, a Raíssa E ela tava esperando Porque deu uma atrasadinha lá Então vou fazer as coisas aqui meio que correndo E depois eu gravo mais pra vocês Com certeza eu não tô com medo Raíssa deu seu depoimento pra ver a freira Sem o de Jesus tem poder Amém, irmã Ignorando o fato de que vai assistir a freira Eu também vou ignorar Amiga, vambora na raça Porque ainda dá tempo Será que a gente pode trocar o bilhete? Comer miúdos? Amiga, por que você tá lavando a mão no escuro? Bom dia, chuchu Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pra quem? Devemos estar estudando E no caso eu indo pro estágio A gente tá fazendo o que? Fotos Postando fotinho no Instagram Não tá fácil pra nenhuma de nós Gente, saí da massagem Parei aqui no Subway Pra comprar um sanduíche e uns cookies pra levar E agora tô indo pra casa Que eu quero dar uma descansada Porque amanhã eu tenho plantão Amanhã é feriado aqui no Grande Sul Pra quem não sabe Mas eu tenho plantão no hospital Então eu quero descansar um pouco Porque, tipo, eu tô bem cansada Eu tava com muita vontade de comer um cookie Então eu comprei Agora a cidade abriu Na hora que eu ia comer o meu cookie Mas tá bem Com fogo? Isso aqui é muito bom, sério Socorro Beca, vamos conversar Vem Quê? Tô arrumando aqui minha cama pra eu ir dormir Então eu vou arrumar enquanto eu falo com vocês Já cheguei em casa, agora é nove horas E eu tô indo dormir porque amanhã eu tenho plantão no hospital Eu tô indo dormir porque eu acordo cedo amanhã E é isso, gente Bom dia, minha gente Hoje é feriado aqui no Rio Grande do Sul Porém tem o plantão Já tô pronta Tô indo pro estágio E depois eu gravo mais pra vocês Falta 15 minutos pra eu pegar a lista de paciente Eu não tô aqui esperando Sentada Bem bela e plena Saí, gente Foi uma loucura Uma paciente de mim acabou de falecer Uma outra paciente só falava alemão Então, tipo, não entendia nada Meu santo deus Ai, mas tem um gosto muito ruim Tem, né? Eu sabia É super bom Eu gosto de canela Ai, eu odeio canela Ah, na boa Eu vou dizer pra ela que é horrível Eu vou dizer pra ela que é horrível Toma Eu não quero Ai, ele botou o dedo ali no bolo Ai, você botou o dedo mesmo Tô indo dormir Amanhã eu tenho estágio Eu tô bem cansada Porque, tipo, de tarde eu não consegui dormir E de manhã foi muito conturbado, assim, as coisas Assim que eu cheguei eu atendi uma paciente E depois de, sei lá, umas 5, 6 horas ela faleceu Hoje foi um dia muito cansativo, muito conturbado Eu tô muito cansada Tô, tipo, sério, com muita dor de cabeça Então eu vou dormir um pouquinho Amanhã, meio-dia, eu tenho uma reunião do meu TCC E depois eu vou almoçar e eu vou vir pra casa direto pra dormir Porque sábado eu tenho inglês de manhã E domingo eu tenho plantão de novo De manhã cedo Então amanhã de tarde eu vou tentar descansar bastante Gente, tô indo dormir agora E depois eu gravo mais pra vocês Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira E agora eu tô indo pro estágio Como eu contei pra vocês Depois do estágio eu tenho uma reunião do TCC Eu tô indo pro estágio E depois eu gravo mais pra vocês Já cheguei em casa Eu e o AC vamos tirar um soninho agora Ai, vamos falar aqui com o pessoal Tira isso aqui Já acordei, já tomei banho E agora é tipo 7 horas E eu vou fazer o texto do meu inglês Que tem que enviar até amanhã Então eu vou fazer agora Bom... Oi! Bom dia! Vamos fazer pipi? Vamos fazer xixi? Isso! Vamos lá fazer um pipi maroto, né? Ai! Uma mosca! Bom dia, pequinha! Olá! Bom dia! Oi! Esse é o Kikinho! Ai meu Deus! Olha que perigoso! Ai, que bonitinho! Bom dia, gente! Ignorem o fato desse cabelo e dessa cara inchada É que eu recém acordei E bom... Hoje é sábado Eu tenho inglês agora de manhã Então eu vou comer alguma coisa agora E... Não sei ainda o quê O que que é isso? Ah! Go! Go with the flow! Go with the flow! Uuuuuh! Olha isso! Isso é tudo passarinho que tá aqui em volta Gente, tá vindo muito! Olha só! Bom, gente, então Eu vim aqui na academia Pra fazer um exercício Só que eu não consegui ficar muito tempo Porque... Tá muito calor na rua E ali na academia pega sol Então tava muito quente lá Então... Eu só dei uma caminhada na esteira E agora eu vou voltar pra casa E vou dar uma descansada Porque amanhã eu tenho plantão de manhã E é isso! Tô indo pra casa E depois eu gravo mais pra vocês Olha como tu é lindo! Com esse corpinho acentual Oi, Vivi! Vamos, faz xixi aí E tu, ó, você... O que foi que você... Cheira, cheira, cheira Cheira, cheira, cheira Cheira, cheira, cheira Ai, olha isso aqui Tá afundando o pé Vem, assim Vamo Becão Agora já é quase 10 horas Eu e o Kikinho Kiko Oi, bebê! Eu e o Kikinho Estamos aqui pra ir dormir Nós somos os idosos da família, né, Kiko? Vou dormir agora E amanhã eu gravo mais pra vocês Bom dia, gente! Hoje é domingo Eu já tô aqui no hospital Me preparando pra ir pro estágio E é isso! Vou lá guardar minha bolsa E depois eu gravo mais pra vocês Fui comer um pão de queijo Não tem pão de queijo Na lanxeria do hospital Não tem quase nada de comida Tipo, domingo Ninguém trabalha, tá ligado? É muito bizarro Parece que o hospital quase não funciona no domingo Porque é vazio E, tipo, o bairro não tem pão de queijo, cara Não tinha quase nada pra comer Tipo Caraca! Ai, eu fiquei toda pensativa aqui Olhando pra chuva Tô olhando esse tempo maravilhoso Só que não Só que não Que belo dia Apareceram fazendo um plantão Bom, gente Vou falando Enquanto eu vou me arrumando Já saí do plantão Já passei o plantão Pra minha preceptora E tudo mais E é isso, gente Agora eu tô indo pra casa Que eu tô com fome Eu tenho que ir pra casa Lavar o cabelo E eu tenho que editar vídeo também Estou liberada Finalmente Tô indo pra casa agora Bom, gente Lavei meu cabelo E agora já tá bem tarde Então eu vou terminar o vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se tu gostou Não esquece de tocar aqui embaixo em gostei E de se inscrever no canal também Um beijão E até os próximos vídeos Tchau Tchau